Agora diz pra gente, Eduardo, qual o tamanho dessa responsabilidade agora como presidente do Atlético? Você já tem noção da condição financeira do clube hoje? O que é que pode se fazer no momento? O que é que não pode? Na verdade, nós não temos nada. As condições financeiras do clube do Atlético hoje é como qualquer, como todo ano foi. É 0,0. Nós não temos nada, a não ser boas parcerias, a não ser boa amizade, coragem de trabalhar e vontade de ver o Atlético cada vez maior. Então esse é o combustível que nos alimenta a começar um trabalho muito difícil. Nós sabemos que é difícil trabalhar em cajadeiras, é difícil trabalhar num clube tão grande, de uma torcida tão gigantesca, tão apaixonada como é a equipe do Atlético. Mas eu quero salientar a todos. Estou o presidente do clube Atlético de Cazeiras, do clube que é a referência de esportes, do Atlético. Estou o presidente representando, representando. Eu quero que fique bem claro que eu não estou só. Hoje eu represento uma empresa chamada H9 Soccer, que essa empresa é a grande detentora, a grande responsável do estado, de eu ter aceitado estar a frente do clube atlético, do Atlético que é a referência de esportes. E essa empresa, durante todo o dia de ontem, nós sentamos, conversamos, colocamos na mesa um planejamento. E eu entendi que, se tudo acontecer como combinado, eu tenho certeza que o atleta vai fazer uma grande campanha, vai fazer mais um ano de muito sucesso, assim como o atleta merece, como também se o outro cidadão merece. Repito, não é fácil, mas tenho do meu lado pessoas que me passaram confiança, tenho do meu lado pessoas que estão nos ajudando, que vão nos ajudar. Há exemplos do prefeito Teodemi, do Amazém Paraíba, de Sandro Baterias, da família Barroso, e de vários empresários da fábrica Razeiras que vão continuar agudando o Atlético, não tenho dúvida, que vão continuar nessa caminhada. Então, esse é o que nós vamos encontrar, é o que nós temos, nesse momento, para começar e conduzir esse trabalho.